Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou o Raul Maicero e nós estamos dando início a mais um Raul Convida, aqui no Canal 7 da NET, a nossa TV comunitária. Também ao vivo, nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Se você quiser entrar em contato conosco para participar do programa, é pelo nosso zap, o 98812-9396. Para quem está acompanhando o programa, gravado na TV comunitária, o Canal 7 da NET, com reprise, no domingo às 11 horas da manhã, terça às 20 horas e quarta-feira também às 17 horas. E na sexta, que é a estreia do programa, às 20 horas. Recebendo hoje no programa, Raul Convida, o doutor João Paulo Santana, nosso defensor público da cidade de Sorocaba. Muito obrigado pela presença, doutor João Paulo. Eu que agradeço o convite aqui. É uma oportunidade muito importante para apresentar o trabalho da Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo e também aqui na comarca de Sorocaba. Essa instituição nova que surgiu, nova na democracia brasileira, tão importante. Já tinha a previsão na Constituição Federal, a previsão na Constituição Estadual. Demorou bastante para sair, mas está aí. É uma realidade hoje, prestando um serviço muito relevante aqui no estado de São Paulo. E o doutor João Paulo vai conversar com a gente sobre esse trabalho da Defensoria Pública, sobretudo aqui na região de Sorocaba. Estamos também recebendo aqui no programa a Panela do Samba. Os nossos amigos aqui com o samba de ótima qualidade. Aqui na ponta esquerda está o Claudio Silva, na meiuca ali, o Rafael Araújo. E lá na ponta direita o Fábio Serra. Muito obrigado pela presença no programa, viu, pessoal? Nós é que agradecemos. Nós vamos conversar um pouco de samba, conhecer o trabalho dos senhores, escutar uma boa música aqui hoje, essa música fantástica que sintetiza a cultura brasileira, o samba. E vamos poder escutar, não só uma, algumas músicas. E até ver um trabalho de vocês que está circulando aí nas redes sociais, na internet. Trabalho autoral. Trabalho autoral, músicas próprias, bacana. Depois nós vamos conversar sobre isso, tá joia? Programa de hoje, então, muito importante, muito interessante. E eu começo o editorial de hoje com uma constatação triste. Constatação triste, o jornal Valor Econômico, da quarta-feira, 23 de maio, trouxe uma matéria que é para entristecer todos os brasileiros. Mais pobres perdem 5% da renda e desigualdade cresce. A renda média mensal dos 20% mais vulneráveis do nosso país caiu R$ 400,00 no primeiro trimestre de 2017. Para a camada seguinte, a perda de rendimento foi de 1,8, em igual intervalo. De uma média de R$ 963,00 para R$ 945,00. Teve uma perda também no setor intermediário da população brasileira. Já na ponta superior da escala social, os 20% mais ricos viram seu ganho médio mensal passar de R$ 5.579,00 para R$ 6.131,00. Um aumento de 10% na comparação anual. Então nós estamos vendo aqui que de fato a atual política econômica que está sendo implementada no Brasil, ela vem mostrando retrocessos, sobretudo nessa chaga, que é a chaga nacional, que é a profunda desigualdade social que atravessa e que recorta o nosso país. Matéria importantíssima aqui, um especial do jornal Valor Econômico, usando os dados aí do IBGE e da IBRE, da Fundação Getúlio Vargas. Tá joia? Outra questão importante também no editorial de hoje, toda a cidade está aí preocupada, faltando itens básicos nas redes de supermercados da cidade de Sorocaba. Os postos de gasolina vários já estão fechados, não tem combustível. E a pergunta que se coloca é a seguinte, como pode? O Brasil, com uma das maiores reservas de petróleo do mundo, o Brasil hoje é um grande chamado aí pelos economistas de player do petróleo, e no entanto o país não tem combustível por conta da greve dos caminhoneiros, mas os caminhoneiros entram em greve porque o combustível que é vendido no Brasil é um dos mais caros do mundo. E no último ano, mais de 100 vezes, mais de 100 aumentos nós tivemos aí, tanto no ônibus e na gasolina. Vou pedir para a produção passar um vídeo feito pela Federação Única dos Petroleiros, uma entidade importante de trabalhadores que atuam dentro de uma das maiores petrolíferas do mundo, que é a Petrobras, responsável para cuidar das nossas reservas de petróleo. Solta o vídeo aí, produção. Por que o preço da gasolina é tão caro? Desde que o tucano Pedro Parente assumiu a estatal em 2016, a política tem sido a de agradar investidores internacionais e facilitar a venda de ativos. Com a mudança na política de preço de combustível, Parente também reduziu drasticamente a carga do refino no país, processando somente 70% da sua capacidade. A Petrobras continua produzindo muito petróleo, mas ao invés de refinar o produto aqui mesmo no país, optou por exportar o petróleo cru, para depois importar esse mesmo petróleo, agora refinado, a custo bem mais alto. No governo de Michel Temer, as importações tiveram um aumento espantoso. Nos dez primeiros meses de 2017, a importação de gasolina alcançou 1 bilhão e meio de dólares, com um crescimento de 93% se comparado ao ano de 2016. A gasolina e o diesel já correspondem a 20% de todos os produtos americanos vendidos ao Brasil em 2017. A estratégia de Parente fez com que a Petrobras perdesse espaço no mercado doméstico de combustíveis para suas concorrentes internacionais. Assim, o consumidor paga mais caro pelo combustível, a alta na importação prejudica a balança comercial e reduz as operações das refinarias, colocando em risco milhares de empregos. E quem perde com tudo isso? Está sendo implementada na Petrobras, que é uma política antinacional. Os engenheiros da Petrobras apelidaram essa política de American First, ou seja, os Estados Unidos da América primeiro, porque o único beneficiado da atual política da Petrobras são as petrolíferas norte-americanas. E explico, a Petrobras tem várias refinarias que transformam o óleo bruto do petróleo em gasolina, em óleo diesel e uma série de outros derivativos. Em vez de nós estarmos com essas refinarias atuando com 100% da sua capacidade, essas refinarias hoje estão, como a Fundação, a Federação Única dos Petroleiros demonstrou, isso está saindo na imprensa também, não chega a 50% de funcionamento da capacidade das refinarias. Então o que acontece? Esse petróleo, que era para ser refinado no Brasil, ele entra num navio, doutor João Paulo, vai até os Estados Unidos, lá ele é colocado numa refinaria dos Estados Unidos, é refinado e o trabalhador da refinaria ganha muito bem, então nós estamos gerando emprego lá, depois volta para o navio de novo e vem para o Brasil como gasolina, como óleo diesel, combustível de avião e por aí vai. Então quem está se beneficiando com isso? As importadoras de combustível, que há uns 4 anos atrás nós tínhamos 50 empresas de importação de combustível, hoje nós temos mais de 300 no Brasil. Então muitas empresas inclusive foram constituídas para operar esse grande negócio, já vendo aí a política da Petrobras. Então no curto prazo o que o Brasil precisa fazer para resolver essa questão? No curto prazo os ganhos dos acionistas, porque hoje a Petrobras, em que pese o povo ter a maioria das ações através do Estado, 48% das ações da Petrobras estão na mão de pessoas privadas, de grandes empresas, de multinacionais. Então o governo teria que fazer o quê? De imediato, reduzir os ganhos dos acionistas para segurar o impacto do aumento do petróleo, que aumentou de fato, quase dobrou o valor, e o aumento do dólar. Reduz os ganhos dos acionistas, e aí consegue fazer um amortecimento para não repassar diretamente como tem feito, repassar mais de 100 aumentos no último ano no óleo diesel e na gasolina. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é possível se discutir a questão tributária? É possível se discutir. De fato nós temos aí uma tributação em cascata sobre os combustíveis. Precisava debater, mas com muito cuidado, porque quando você faz exoneração fiscal, ou seja, redução de impostos, e perde a capacidade de investimento em infraestrutura, você tem perdas na economia, sobretudo na parte da geração de empregos e crescimento econômico. Então é uma coisa muito cuidadosa, mas pode ser feita também no curto prazo para poder debelar essa paralisação nacional dos caminhoneiros. Porque hoje não dá para trabalhar com frete, viu? Eu recebi na Assembleia caminhoneiros que disseram o seguinte, doutor João Paulo e os nossos amigos aqui do Panela do Samba, estão pagando para trabalhar. O caminhoneiro só parou porque de fato está numa situação complicada. ele tem que pagar muito caro no combustível, no óleo diesel, e também tem que pagar as praças de pedágio. E a praça de pedágio e combustível, muitos caminhoneiros hoje estão pagando para poder trabalhar, para fazer os fretes no nosso país. Então de fato a greve acontece por uma situação que chegou no limite. Curto prazo isso, médio prazo, retomar o funcionamento das refinarias. A Petrobras precisa colocar as refinarias para operar 100%. Inclusive tem uma política de construção de mais refinarias. Não é possível o Brasil ser um dos maiores, ter uma das maiores reservas de petróleo e mandar o petróleo para refinar no exterior e depois importar esse petróleo. Nós temos que refinar esse petróleo aqui. E no médio e longo prazo também, ter uma política de energias renováveis. Eu estava conversando aqui antes de começar o programa com o João Paulo. Sorocaba é um dos maiores centros do Brasil na área de energia renovável. Nós temos aqui as empresas de fotovoltaica e as empresas de paiaólica. Energia solar, energia dos ventos. E temos a Toyota que já lançou um carro híbrido, que é o carro que funciona com energia elétrica, com as baterias no assoalho e apenas o combustível ali para dar ignição inicial. Deu ignição inicial, o próprio movimento de pistão gera energia para abastecer as baterias. Então nós temos tecnologia hoje para poder inclusive ter um tipo de energia que seja ambientalmente correta. Então no médio e longo prazo tem essa política. Agora o que não dá é a Petrobras servir a interesses que não sejam os interesses do povo brasileiro. Ela é uma empresa pública, é uma empresa do povo e precisa funcionar como empresa pública. Fechado editorial de hoje, passamos aqui a bater um papo com os nossos convidados. Doutor João Paulo, mais uma vez obrigado. Defensoria Pública, mais de um milhão e meio de atendimentos. Um trabalho fantástico. Obrigado mais uma vez. Conta um pouco para nós aqui a história da Defensoria, sobretudo da sua instituição aqui na cidade de Sorocaba. A Defensoria Pública foi criada pela Constituição Federal de 1988 como órgão público responsável pela prestação da assistência jurídica integral e gratuita para a população carente e para aqueles setores oprimidos da sociedade. Então é uma instituição que está conectada justamente nesse contexto aí de brutal desigualdade social no Brasil. E justamente a Defensoria está estabelecida para suprir esse déficit jurídico de direitos dessa população marginalizada. Encontrando sintonia naquilo que a própria Constituição fala que são os objetivos da República do Brasil. na criação, construir uma sociedade livre, justa, igualitária, a erradicação da pobreza e a redução da desigualdade social. Então a Defensoria Pública se insere nesse contexto de tutela de direitos dessa população carente e mais sofrida aqui no Estado de São Paulo e no Brasil afora. No Estado de São Paulo a Defensoria Pública com atraso de 18 anos foi criada somente em 2006 e de lá para cá houve a criação de alguns cargos. Nós hoje somos cerca de 700 defensores em todo o Estado de São Paulo, que é um número bem aquém da necessidade, já que no sistema de justiça há cerca de 3 mil magistrados, cerca de 2 mil membros do Ministério Público, dos promotores e somente 700 defensores. Então ainda há um déficit muito grande na quantidade de defensores públicos, por isso que nossa atuação ainda não é plena e ampla e abrange só algumas comarcas aqui no Estado de São Paulo. São 43 comarcas abrangidas, alcançadas pela Defensoria, sendo que existem mais de 300. Então ainda tem muito o que crescer e ampliar a Defensoria Pública no Estado de São Paulo. E a gente que passa ali, aqui em Sorocaba funciona no antigo prédio da Urbis, é um prédio da empresa de transporte público da cidade. A gente passa segunda-feira de manhã ou terça-feira e está lá o povo, as pessoas de pé descalços ali na fira, bem cedinho, para conseguir acesso à justiça gratuito. Isso é uma coisa sensacional. E eu queria aqui fazer uma menção, que muita pouca gente sabe, né, doutor João Paulo, o trabalho do deputado Renato Simões, foi um deputado que trabalhou na Assembleia e conseguiu depois de alguns anos de obstrução, e eu era na época vereador e fazia o curso de Direito, e participei de um movimento para que a gente pudesse instituir a Defensoria, porque o governo tinha muita resistência, né, porque o governo ficava com aquele argumento, ah, vai custar muito, mais um custo para o Estado de São Paulo, nós temos o convênio com a OAB, a OAB já faz esse serviço. Então o Estado de São Paulo demorou 18 anos por conta dessa resistência do Poder Executivo, né, dos governadores que passaram à frente do Estado, em instituir essa importante instituição aqui no Estado. E o deputado Renato Simões abriu um processo na Assembleia de obstrução completa, e não votava mais nada. A Assembleia ficou meses sem conseguir votar nada, e aí só foi liberada a votação depois de um acordo para aprovação e a regulamentação da Constituição Estadual. Então faço aqui essa referência, porque é importante que as pessoas conheçam a história, né, e a luta que foi para instituir a Defensoria Pública no Estado de São Paulo. A Defensoria Pública é muito grata, porque foi um movimento muito rico de mobilização, principalmente dos movimentos sociais, de diversos setores da sociedade, então foi um processo mesmo de baixo, e que criou uma instituição que hoje podemos falar que é democrática. Temos diversos processos democráticos internos de participação popular, de comovidoria, de controle da sociedade na instituição, justamente para criar, fugir daquela visão de que o sistema de justiça é hermético, fechado, e realmente em sintonia com o Estado Democrático de Direito. Instituições abertas, transparentes, e que estejam ligados aos anseios populares. Aliás, depois nós vamos conversar sobre isso, na Defensoria tem até conferência, né, o povo pode participar, dar o seu pitaco, dar a sua opinião sobre as áreas de atuação da Defensoria Pública. Vamos continuar, vamos entrar nesse tema depois aqui. E nós estamos recebendo também, pessoal, um grupo aqui de samba diferente, né, que é um, o Panela do Samba, ele é um grupo de samba, mas nas apresentações o público pode interagir, né. Conta um pouco pra gente como é que funciona esse projeto, né, a história desse projeto, e como é que é isso. Então é uma forma democrática aí de ver o samba? É... A verdade é que o Panela do Samba, ele surgiu com essa ideologia de, de integração, principalmente dos sambistas, dos compositores, pra gente poder enaltecer os compositores, que muitas vezes não tem espaço, né, pra apresentar suas obras. Então a gente começamos assim, em 2009, né, Rafael? O Rafael é dos primórdios. Nossa... Então, e aí a gente começamos em 2009, tanto que ano que vem, serão 10 anos. 10 anos de Panela. 10 anos de atividade. E onde são as apresentações aí? Tem lugar, algum local fixo? Então, hoje, a partir de agora, é... Nós fizemos uma... Uma parceria com o 2.8, né, o 2.8 Teatro Bar, onde nós vamos fazer uma apresentação mensal, a última quinta-feira de cada mês. Então, ali, naquele espaço, nós vamos ter a oportunidade de voltar a ter aquela ideia de quem é compositor poder cantar os seus sambas, de levar sua letra, levar sua poesia. Então, ali nós vamos ter essa condição... Por exemplo, quem for, já pode ir com essa conotação de um evento de samba cultural. Não é comercial. Isso é uma reunião de sambistas ali. Uma reunião de sambistas. Um pagode. Isso. É o popular pagode que o pessoal carioca fala muito no pagode. Aqui em São Paulo, a gente tem um certo receio, porque existe uma certa diferença de linguagem. Sim. A linguagem do pagode é uma, a linguagem do samba é outra. O sambista, ele tem um caráter até comportamental, né? É um comportamento. E como a gente não tem muito esse viés de comércio, então a gente adentra mais pela cultura, enaltecendo todo o seu histórico. E qualquer pessoa que aparecer lá no dia, na última quinta-feira do mês, ela pode ir lá e vai escutar um samba e também se tiver uma letra. Vai ouvir um samba se tiver uma letra. Mas tem que saber tocar um cavaco, um violão, não? Não, não, não. Tem que saber cantar e o ritmo de samba. Tem que saber cantar música. Tem que ter pelo menos uma divisão musical. Eu vou aparecer lá, hein? Pra poder cantar. Eu tenho umas coisinhas lá, hein? Fique à vontade. Que maravilha. E o que vocês vão apresentar pra nós aí? Conta um pouco aí. Quem que escreve as letras aí? Que música que vocês vão apresentar pra gente? Nós vamos apresentar o nosso samba de abertura, né? O samba que a gente apresenta pras pessoas. O início. Aí tem uma parceria minha com o Rafael, que a gente vai cantar também. É um samba mais naquela linha... Naquela linha mais jocosa, mais acariocada, de reclamação e tal, né? Que maravilha. E depois nós vamos apresentar um samba que vai ser uma das nossas principais referências, que acredito eu que tem muito a ver também com a situação atual do país. Chama-se Ouro Dessa do Seu Trono, do Mestre Candeia. Que maravilha. O doutor João Paulo já me disse aqui nos bastidores, antes de começar o programa, que é frequentador, lá, acompanha lá. Então, que bacana, hein? É uma grande satisfação estar aqui ao lado do grupo de samba e do meu mestre ali de percussão, o Fábio. Fábio, obrigado. Os ensaios do Bloco Cru Catar. Então a gente sempre tá... É uma caminhada longa. Vamos lá. Tamo junto, é, aprendendo junto, né? Que beleza. Então manda pra gente, eu sou. Então vamos escutar aí o Panela do Samba, pessoal. Vamos lá pro samba de abertura. Quando a tampa se abrir O povo já pode cantar Melodia eco Panela do samba já vai começar Quando a tampa se abrir Quando a tampa se abrir O povo já pode cantar É Melodia eco Panela do samba Panela do samba já vai começar Tem magia no lugar E a panela é altaneira Seu tempero é poesia 100% brasileira Tem cavaquinho, tem tantã E o versado é de primeira Abre a tampa da panela Que hoje o batuque é sexta-feira Quando a tampa se abrir Quando a tampa se abrir O povo já pode cantar Melodia eco Panela do samba já vai começar Melodia eco Panela do samba já vai começar Melodia eco Panela do samba já vai começar É isso aí Poxa vida, maravilha, viu? E essa daí é o carro-chefe do grupo? O nosso samba de abertura Que nós temos Que foi criado especificamente Pra gente dar início aos trabalhos Que maravilha No linguajar sambístico O fundo do quintal tem uma Que encerra os trabalhos, né? Que é aquela que agradece as pessoas Quem não arrumou o amor Quem arrumou e tal Boa noite Boa noite Boa noite Essa daí tem uma abertura E o fundo do quintal tem uma Que aliás é maravilhosa Esse é um clássico, né? E é bacana, né? Porque é um encerramento bonito, né? Ele fala quem já arrumou a namorada Quem já arrumou o amor Quem já arrumou Quem veio só sambar também, tá bom? Não tem problema Boa noite É bem isso É legal demais, né? Tem pra todo mundo Tem pra todo mundo Tá, jóia Pessoal Panela do samba E o telefone pra contato Pra produção soltar aí Porque é O telefone pra contato É 015, né? 15 o prefixo É 996-427838 Maravilha Ao vivo Nas redes sociais Youtube, Facebook Se você tiver alguma Questão pra levantar Alguma pergunta Algum questionamento Discordar também Do que nós estamos falando aqui É só mandar Que nós vamos repercutir aqui Durante o programa O zap do programa Pra quem gosta aí De mandar um zap É o 15-98-812-9396 Programa Raul Convida Canal 7 da NET A nossa TV comunitária Discutindo as questões de Sorocaba Refletindo aí Sobre a cena cultural da cidade Também da nossa região Nas sexta-feiras 20 horas Com reprise Domingo às 11 Terça às 20 horas E quarta-feira Às 17 horas Momento Dica de leitura Eu recebi hoje O programa é gravado Sexta-feira Recebi o livro Sorocaba Lusitana Do nosso grande historiador Sorocabano Carlos Carvalho Cavalheiro Que já fez um livro Inclusive maravilhoso Que já é uma obra clássica Da cidade Sobre a Salvador Alopes Fez um livro também Sobre o período da escravidão Em Sorocaba Ele e o Marcelo Carvalho Cavaleiro Estão lançando aqui Sorocaba Lusitana 120 anos Da Sociedade Beneficiente Recreativa Vasco da Gama A presença aí Da colônia portuguesa Sua história Suas tradições Colinárias Restaurantes Tudo Uma obra bem bacana Para quem se interessa Pela história E a origem E a formação Sobretudo a formação Desde o João Sardinha Que veio ali Na Itavuvu Porque ele é o marco Inicial de Sorocaba O Itavuvu O bairro Itavuvu Que ele andou ali Com uma expedição Até a chegada De Baltazar Fernandes A nossa fundição de ferro E eu pude Esse final de semana Passado Meu filho está fazendo Um trabalho de escola Doutor João Paulo E é bacana Porque é sobre A origem de Sorocaba A formação E Sorocaba tem os quatro momentos Mais importantes Da economia contemporânea A gente teve aqui Quando o ouro Saia de Minas Gerais Ele tinha que ser transportado Até o Rio de Janeiro Para enriquecer a Europa As mulas Que carregavam esse ouro Elas vinham lá Do campo de Viamão No Rio Grande do Sul E eram negociadas Aqui em Sorocaba Na feira de Moares Então ali na Rua 15 Ali no Mosteiro São Bento Era a maior feira do Brasil De negociação Da compra das mulas Porque não tinha trator Naquela época Não tinha trem Não tinha nada Para levar o ouro E a prata Eram usadas as mulas Isso foi importante Inclusive para unificar O Brasil e Sorocaba Nesse epicentro Depois estourou A guerra civil Nos Estados Unidos Que é a guerra Em torno da abolição Da escravidão Nos Estados Unidos A marinha mercante Norte-americana Ficou pró-norte E embargou A saída de algodão do sul Que ia para A indústria terça Da Inglaterra Os engenheiros ingleses Diante da falta De algodão Vieram para Sorocaba Para produzir algodão aqui E aí surgiu A nossa indústria têxtil Veio o Matheus Mailaski Nós fizemos A nossa estrada De ferro Sorocabana E está lá Hoje tem o chalé francês Tem a estátua Do Matheus Mailaski E é interessante Então você vai Eu levei meu filho O mosteiro São Bento Ao início da cidade A parte econômica Aí você desce Mais um pouquinho ali Que está abandonado Viu pessoal Nossa estrada de ferro Sorocabana Está abandonada Mas você desce ali Tem lá o Matheus Mailaski O entroncamento Da Sorocabana Aí você anda mais um pouquinho Tem ali o que ficou Que hoje é o extra O que ficou das obras Das grandes indústrias Têxtil Mas você estica mais um pouquinho Está lá o Parque Tecnológico A Toyota Que é esse último momento Da cidade Que é o momento aí Das montaduras Que chegaram para Sorocaba Então A gente tem uma riqueza histórica Muito bonita Mas infelizmente O mosteiro São Bento Está no processo de restauro Inclusive eu estou questionando Essa semana Porque está parado o restauro Então você vai lá Para fazer uma visitação Não pode entrar E está lá E a estação ferroviária Da Sorocaba De Sorocaba Eu viajei com meu pai De trem Visitar a minha avó Que é lá da região De Ourinhos O sítio dela A gente ia viajar de trem Nos anos 80 Hoje não dá mais Não tem mais viagem Está tudo abandonado É uma tragédia Mas enfim Fica aqui a dica de leitura Sobre Sorocaba Essa presença aqui Portuguesa em Sorocaba Do Carlos Carvalho Cavareiro E a outra dica de leitura Da semana Acabou de sair do forno Vou fazer uma entrevista Com ela E vou pôr aqui Inclusive Na nossa TV comunitária É a minha próxima convidada Que é a Laura Carvalho Economista Professor da Universidade De São Paulo Valsa brasileira Do boom Ao caos econômico E aqui tem uma coisa Doutor João Paulo Que é o que nós estávamos Conversando agora Aqui Uma coisa curiosa Aqui Ela cita aqui Sobre as exonerações fiscais Que é isso que o Temer Fez agora O Temer Em vez de enfrentar O problema Para valer Do encarecimento Dos combustíveis Ele para poder Ele fez um arremedo Ele está tirando imposto Diminuiu a carga tributária E o problema é o seguinte Que ela vai citar aqui Um estudo De econometria Do professor Manuel Pires E nesse estudo Ele descobriu o seguinte Que quando você reduz O tributo O imposto O ganho para a economia Do país É de 0,28 Agora quando você pega Esse mesmo imposto E faz uma obra De infraestrutura Constrói uma escola Constrói um viaduto Uma ponte Qualquer obra De infraestrutura O ganho para a sociedade Para a economia É de 1,4 Então é muito melhor Para a sociedade Que o imposto Seja revertido em obras Qualquer obra Ele fala inclusive Nem discute Se a obra Qualquer obra Porque quando você faz Uma ponte Mesmo que seja Num lugar equivocado Você emprega pessoas Você movimenta a economia Isso movimenta É positivo Então esse estudo De econometria Mostrou que é muito melhor Era muito melhor Nesse caso agora Do combustível Só que seria de médio prazo O governo pegar os impostos E fazer as refinarias Que ia gerar bons empregos Do que abater momentaneamente Então poderia A saída mesmo Era reduzir os ganhos Dos acionistas Pegar o dinheiro do imposto E fazer novas refinarias E a gente teria No médio prazo Rapidamente o Brasil Podendo refinar Todo o seu petróleo Então eu já estou No finalzinho do livro Eu peguei o livro Essa semana aqui Mas tem esse estudo Que eu achei sensacional Inclusive eu vou Conversar com a professora Olava Carvalho Sobre isso Então está aqui pessoal Quem quiser entender O que está acontecendo No Brasil Porque nós estávamos Com a economia Sobre o cabo Chegou até pleno emprego Não pessoal Até recentemente Nós estávamos crescendo Aí a 7% E agora estamos Praticamente no abismo Então para entender Esse movimento de sanfona E ela diz aqui Que é uma valsa A valsa você dá Um passo para trás Dá um passo para o lado Por isso que ela usou Do boom ao caos econômico Do boom ao caos econômico Então para tentar entender Um pouco esse cenário Está aqui o livrinho dela É rapidinho É rapidinho É 190 páginas É um livro pequeno Mas está aqui a dica de leitura Da semana Doutor João Paulo Defensoria Pública Ela é um órgão Que apesar de estar previsto Na Constituição Demorou bastante Para ser instituído Mas quando foi instituído Ela veio de forma diferente Uma coisa que tem Na Defensoria Que não tem No Ministério Público Não tem Na estrutura do Poder Judiciário Que é a participação do povo Qualquer um do povo Pode ir lá em uma reunião Eu queria que você contasse Um pouco para a gente É uma coisa fantástica isso A Defensoria Pública de São Paulo Estabelece diversos mecanismos De participação popular De democracia Justamente por esse histórico De criação Em função da reivindicação Dos movimentos sociais Então foi uma instituição Que já nasceu arejada Democraticamente E existem diversos mecanismos Entre eles O máximo é O processo de conferência Que acontece A cada dois anos Em que delegados Da sociedade civil São eleitos Discutem Em cada região Da Defensoria Pública E propõem Fazem suas propostas Para que norteie A atuação Da Defensoria Pública Nos próximos períodos Então É um mecanismo Muito importante Em função desses mecanismos Já houve a criação De cargos importantes Na Defensoria Como Atuação No plano Das varas De violência doméstica Nas Questões De regularização Fundiária Então Sempre O norte É a participação popular E a partir dessas propostas De participação A Defensoria Pública Traça Sua organização E qualquer um do povo Pode ir lá Vocês divulgam A Defensoria divulga E sai na imprensa Inclusive as datas Das reuniões E tal Isso é o É a constituição Sendo cumprida Pessoal Eu acho que Inclusive Próximo presidente da república Nós vamos ter um presidente Eu acho que é muito difícil Nós vamos ter eleição Esse ano Apesar de ter algumas pessoas Que querem que não tenham eleição Nós vamos ter eleição Próximo presidente da república Se quiser De fato Melhorar as instituições Porque depois que tem a corrupção Depois que tem a coisa errada Aí é para o sistema penal E é um gasto a mais para a sociedade Porque tem que manter o cidadão Lá no sistema prisional O melhor para a sociedade É ter mais controle do povo Para melhorar a transparência Combater a corrupção Para aumentar a eficiência É o povo participando Não tem E nós temos poucas instituições Como a defensoria Que são premiadas Pela participação popular Se nós tivéssemos isso Na estrutura de segurança pública Nós íamos ter um ganho gigantesco Dentro do judiciário Sobretudo aí Acompanhando o trabalho Dos magistrados O funcionamento Do poder judiciário Dentro do ministério público Nas polícias Hoje por exemplo Um cidadão que se interessa Por segurança pública Doutor João Paulo Ele não tem lugar Para participar da reunião Aquele que se interessa Por educação Ele vai lá na escola Porque lá tem reunião De pais Tem a PM Dos pais Tem a discussão Da parte pedagógica O diretor faz questão De chamar os pais Para participar Então tem Agora aquele cidadão Que se interessa Pela questão da criminalidade Que quer participar Quer fazer alguma sugestão Ele não tem condição De ir em uma delegacia Para participar Pode ser até Muitas vezes Ele não consegue Ir no batalhão Da polícia militar Imagina chegar lá E falar Comandante da polícia Vamos discutir aí Como é que está Não tem Não tem A gente precisa criar isso Eu fiz até um projeto De lei Para ver Mas está difícil De aprovar na Assembleia Para criar A conferência estadual De segurança pública Porque a nossa geração Eu acho que Avançou bastante Saúde, educação E muitas coisas no Brasil Só que na parte De segurança pública A gente ficou para trás Eu queria tratar Com esse tema depois Como é que Eu sei que a defensoria Atua também Nas questões penais Como é que está havendo isso Até porque Nós tivemos uma aprovação Essa semana na Assembleia E eu fiz questão De consultar Inclusive a direção Da defensoria pública Que hoje o defensor Agora com essa lei Ele vai poder atuar Em defesa Dos servidores Da área da segurança pública Então de fato É uma inovação Que aconteceu Outros estados Já fizeram isso Depois nós vamos conversar Com o Dr. João Paulo Mas volto agora Aqui com o Panela do Samba O grupo de samba Eu gosto muito de samba E o samba ele tem Várias Vamos dizer assim Vertentes Várias aís Desde o Tem o samba mais de São Paulo Aqui que é o Adorirã Barbosa Expressão maior Demônios agarô E você tem o samba carioca E aí tem uma série De outras expressões Desde o Cartola Nelson do Cavaquinho